E aí Sabina fazendo o que hoje por aqui diz aí é o mais bonito o salto mais bonito é peraí peraí calma calma espera aí calma é para dar o que o like ou espera aí calma que eu vou fazer esse bichinho popular da forma mais diferente possível pai e não vem não tu não venha dele não e aí 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 e salto igual a ele benício igual a Bernardo tu não consegue não vai vergonha só que ele solta aí vai olha não você errou não foi bom não e aí 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 agora foi o melhor o melhor ensinar o menino como é que salta você não quer ensinar esse salto é um é E aí 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 o carnaval Vai. Nossa, menina. Eita. O outro tá aqui, ó. Cansado, meu Deus do céu. Cansado. Aí tava Jôsias, Brincavi e a gente feliz. Vá, salte. Olha. Aí. Foi-se embora. E aí, Sabrina? Bora, vai ver aqui tua mãe hoje. Bora. Bora ver quem pula mais longe, Sabrina. Mais longe, ó. Vem cá. Olha quem pula mais longe. Ele caiu no meio. Olha. Quem? Olha. Daniel, cheguei aqui. Daniel, cheguei aqui. Eu vi. Mas você pulou no meio. Tá gravado, viu? Cadê? Tá gravado. Você caiu aqui no meio e foi nadando pra lá. Oi, sim. Vendo novo. Vendo novo aqui. Vai, Sabrina. Vê quem salta mais longe, vai. Vê quem consegue saltar mais longe. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra dar certo. Pra que eu sei lá pra mim. É mais caro. Vai. 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 Olha lá lá. Olha lá lá. Ela chegou ali. Ela chegou lá. Olha lá. Eu vi no meio. Olha lá. Eu vi no meio. Eu vi no meio, foi você. Vem aqui, você vem. Escorregou. Ele escorregou. Tu escorregou. Tu escorregou. Tu escorregou. Vem de novo. Vai. Vem. Ele escorregou, sabe? Aqui tá escorregando. Acho que é carro da areia aqui, ó. Vamos dar uma lavada, dá uma lavada aí, Sabrina. Já tô. Como? Peraí, peraí que eu vou dar uma lavada. Calma, peraí. Vou pegar essa água aqui. Eu vou limpar aqui a areia, só você não escorregar. Peraí. Lavar aqui, galera. Aponta. Ok. Vai me escorregar. Calma, peraí. Agora a gente vai pra ir mesmo. Ainda mais vem no período do carnaval. Olha aqui, top. Vai. Vai, avisa ela. Minha feira é 2025. E agora? Vai, já? Demora de não. Você tá ficando. Ali, ó. Olha a Antasbole, onde ela chegou. Olha, eu quero ver você, vai. Pra tudo. Não, não, nem tem desconto. Foi igual. Eu cheguei aqui, por não? Foi igual. Não, não tem desconto. Essa é a M. É não? É não. Vai. Ela chegou aqui. Ela também chegou. Não, ela chegou nem meio. Chegou aí, o a você. Bora. Bora. Salta, Sabrina, bonitinho aqui. Prepara. Vamos mostrar o Bernardo. Deixa ele vir. Olha aí, Luiz. Vai, Turin. Prepara. Deixa o Bernardo vir pra ele ver. Bernardo, vem cá. Olha. O salto de natação aí, de competição. Gabriel, por que trouxe no sábado? Eu tava doente. Olha, o salto de natação. Aprenda aí, Luiz. Vai, Sabrina. Presta atenção como é a competição que ela participa. Prepara. Já. Consegue fazer? Consegue fazer isso aí? Consegue saltar desse jeito? Aí você apoia o pé aí, o dedinho do pé na quinha. Pode botar mais na frente. Tem que apoiar o dedinho. Aí, assim. Tu encaixa assim, ó. Pera aí, B. Pera aí. Bota as duas mãos na ponta também, pra apoiar as duas mãos na ponta, como tu tá botando o pé. É. Porque ensina ele, ele tá pulando errado. Ele não sabe, ensina ele. Bernardo. Vem. Vem cá, pra tu aprender. Tu pulou errado. Vem cá. Aí, o Matinho passou, então. Eu tô pra pegar. Pega. Pega. Eita. Eita. Eita, ele tentou me puxar. Não, salve. Vem, Bernardo. Vem aí, Bernardo. Coloquei ela aqui, ó. Aqui, ó. A mão. É. Porque tu vai puxar, Bernardo, assim, ó. Com a mão, é, ó. Tu vai puxar com a mão e com os pés e dá impulso, entendeu? É. Aí, coloca esse pé... Não, coloca esse pé mais pra cá, assim. É, tá bom. Aí. Fica assim. Esse pé aqui, ó. Aí fica normal, é. Pronto. Aí, vou dizer, prepara. Aí você vai levantar a perna que você baixou aí, ó. Quando sai já, você salta. Prepara. Ele pulou. Ele saltou. Olha a cabeça. Bernardo. Vai, Sabine. Salta daí. Vê se tu chega aqui, Sabine. Salta daqui pra ver se tu chega daqui. Vai. Tô, Sabine, hein. Tchau. E aí, meu garoto. Agora eu sou eu. Vai, Sabine. Vai. Eita, doido. Eu cheguei na hora aqui. Verde se já. Ó. Ó, é assim, ó. Quer ver rápido? Vai. É assim, ó. Espera aí, Sabine. Sai daí, Sabine. Sai daí. Vai. Pode dar uma estar pra frente. Vai, vem. Que embala é esse, o Japão, é? Eu sou Deus brincando aqui. Deus sai. Desculpa, não. Achei assim, baby. Tchau. Tchau.